Boa Mesa, que é feito pelo menino Ítalo, e o Ítalo tá fazendo sempre agora essas comidinhas do período juninho, hoje é? Ai, carne do sol, não fala que eu não tô podendo comer carne do sol esses dias que eu tô de dieta. Olha, vamos lá, Boa Mesa com o menino Ítalo, vamos lá! Boa Mesa, oferecimento Água Viena, naturalmente saudável. No quadro Boa Mesa de hoje a gente vai compartilhar com você uma receita que é a cara do Piauí. Quem não gosta de provar uma deliciosa carne de sol, não é verdade? Mas já pensou você incrementar a carne de sol de uma forma diferente? Provar uma carne de sol cremosa, prêmio. No quadro Boa Mesa de hoje a gente vai te ensinar essa receita mais do que especial. A nossa convidada é a chefe do Ani. Do Ani, queria agradecê-la por aceitar o convite pra estar com a gente, pra falar de uma receita que é a cara do Piauí. Essa receita a gente começa falando carne de sol, eu costumo dizer. Todo piauíense gosta de carne de sol. Aqui, por exemplo, no restaurante que você trabalha, eu tenho certeza que é... É nosso carro-chefe, nossa carne de sol premium, né? É maravilhosa. Bacana. Você sempre gosta de preparar pratos, por exemplo, pratos regionais ou tem alguma coisa mais específica? Ou a culinária regional também te encanta? Não, a culinária regional é o que o meu carro forte, né? Que mais me encanta. Bacana. Que eu adoro o Piauí, isso é como você fala, a cara do Piauí, né? Inclusive, a Do Ani, ela já teve também experiência fora de Teresina, já trabalhou em São Luís, também sabe lidar com a culinária maranhense, que eu sou apaixonada, tem um arroz de cuchá, tem uns frutos do mar e de repente você vem pro Piauí pra também adequar a culinária daqui, né? Sim. É difícil fazer prato com a culinária regional? Um pouco. É, né? É desafiador. É desafiador. Mas vale a pena. Vale a pena. Do Ani, o que a gente preparou pros telespectadores de hoje? Que receita é essa? A gente levou uma carne de sol, né? Desfiada. Um molhinho branco, também. A gente leva queijo, queijinho cubo, mussarela pra finalizar também, né? E a gente sempre bota uns temperinhos a gosto, que é uma cebolinha. Pra dar um beijo. Pra dar um beijo. Pra dar um beijo. Pra dar um beijo. Sim. Essa batata palha a gente faz aqui no restaurante. Bacana. É a gente que faz. Não é industrializada, né? Bacana. É um arroz também. A gente sempre mistura, vai o arroz, pra ficar mais cremoso. A gente sempre coloca um requeijãozinho no final, que é aquele toque, né? Dá um toque especial. Gente, olha, é uma receita super fácil de fazer. Você pode aproveitar, de repente você vai fazer o almoço com a família, num domingo. Você quer preparar aquele prato diferente, quer chamar a atenção. Ou quer você, de repente, eu quero, vamos pra cozinha, vou fazer um prato diferente. Carne de sol, cremosa. Super fácil de fazer. Que você vai utilizar elementos muito simples de você encontrar. Do seu dia a dia, né? É, por exemplo, a gente vai mostrar já já os ingredientes, mas é muito simples. Você vai utilizar desde a própria carne de sol, que é fácil de fazer, né? Com o arroz já cozido, queijo mussarela, molho branco, como a gente sempre fala. Já mostramos a receita de molho branco aqui no programa. A gente vai compartilhar agora com vocês os ingredientes principais. A Duane vai sair daqui comigo pra ir até a cozinha, pra gente mostrar um passo a passo. E no final, a gente vai voltar aqui pra melhor parte, provar e compartilhar com todos vocês. Ingredientes da nossa carne de sol premium. Batata palha, carne de sol desfiada, queijo coalho cortado em cubos, Queijo mussarela fatiado, uma porção de arroz pronto cozido, molho branco, que tem como base, leite, cebola, trigo, margarina, cebolinha a gosto, bacon frito picado e cebola roxa frita crocante. Vamos começar a fazer a nossa carne de sol premium. Começar com o nosso molho branco. Nossa cebolinha crispa, frita. Vamos colocar o nosso bacon fritinho também. Vem com o nosso queijo em cubo. Você prefere o tanto que você vai colocar. Eu gosto da gosto, né? Aí a gente vem com a nossa cebolinha a gosto também. A gente vai mexendo. Coloca o nosso arroz. Eu coloquei um leite por causa pra ela ficar bem cremosa. Nossa carninha de sol. Quando você vê que já tá esse pontinho aqui consistente, porque já tá quase no ponto. Deixar aqui um pouquinho... Vou botar mais um pouquinho de molho branco, porque eu gosto dele bem cremoso. Perfeito. Vou colocar um pouquinho de sal, né? Não muito por causa que nossas coisas já... Nosso bacon já tem um salzinho. Também nossa carne de sol já... Já também já tem sal. Vou colocar aqui na nossa tarezinha. A gente vai finalizar ele com o queijinho mussarela fatiado. 15 minutinhos no forno, né? Depois de 15 minutinhos, agora a gente vai finalizar com a nossa batata palha. E aí, portanto, você acompanhou o passo a passo dessa receita. Como a gente mostrou, Duane, é muito simples, né? Sim. Ali você já começa fazendo... Primeiro você coloca o molho, né? Isso. Na panela. E daí vai dando sequência e acrescentando os ingredientes. Sim. E uma coisa tão fácil é 15 minutos. Você pode pegar coisas da sua geladeira mesmo, né? Muito prático. Que você tem de casa, muito prático. 15 minutinhos. 5 minutinhos de preparo no forno. Pra gente ter essa maravilhosa... Duane, e essa carne de sol desfiada? A gente tá mostrando pra quem tá em casa. Mas é uma carne que, por exemplo, todo piauí sabe preparar uma carne de sol, né? Você vai preparar... Pegar uma boa carne. Vai utilizar o quê? Uma cebola, geralmente, pra fazer. Eu gosto de colocar mais temperos mais secos, que... Pra dar mais aquele gostinho de defumado, né? Maravilha. Aí a gente sempre tempera eles. E eu gosto sempre de fritar ela um pouco. Que é pra ficar mais gostosa, mais suculenta, né? Terminou de fritar, você pode até liquidificar. Exatamente. Mas eu gosto mais de desfiada na mão, que eu acho que é mais tradicional. É. Porque liquidificado é muito legal, né? Fica muito fino. Fica muito fino. Que é pra ficar mais saborosa. Aí tem molho branco, como a gente sabe que é um procedimento também super simples de fazer. Que é mistura de leite com trigo, margarina, cebola, noz-moscada. Faz aquela creme, né? Sim. Muito fácil de fazer. É uma combinação perfeita. Gente, eu garanto pra vocês. Uma receita que ela vai fazer toda a diferença pra você reunir a família, pra você reunir os amigos e fazer um prato diferenciado. E aqui sem sobra de dúvidas, pra o meu paladar, se eu pudesse dar nota mil. Joane, parabéns. Obrigada. A receita pelo todo o processo que você compartilhou com a gente aqui. Quero agradecê-la por aceitar o convite pra estar com a gente aqui no programa Mariano, compartilhando com os telespectadores dessa receita. A gente vai voltar porque tem, olha, a Duane, ela prepara também o peixe à delícia, que você já vai, cada é, vendo pra gente essa receita. Ah, vou, sim. Pode vir que a gente vai preparar. E é um outro carro-chefe também, né? Sim, da casa. Sai bastante. Nosso restaurante aqui tem que conhecer, né? Você já conhece. Bacana. Eu vou até aproveitar, já que ela falou no restaurante, agradecer ao Del Toro por ceder esse espaço, por você ver a Duane pra estar com a gente aqui compartilhando dessa receita tão especial. E a você que esteve com a gente no quadro Boa Mesa, fica essa super sugestão. Seja pra um domingo, pra você reunir a família, pra você reunir os amigos, o importante é você celebrar e você colocar a mão na massa e vai pra cozinha. Eu tenho certeza que o prato vai sair fantástico. Boa Mesa. Oferecimento. Água Viena. Naturalmente saudável. No começo de cada dia. No seu esporte preferido. Na hora de superar e crescer. E nos encontros mais agradáveis. Em momentos felizes. A Água Viena está sempre presente. Leve. Com baixo teor de sódio. E extraída de fontes naturais. Para quem busca o melhor da vida. Água Viena. Naturalmente saudável. E se inscreveu. E se inscreveu. Obrigado.